Comemorar a festa de debutantes ainda é um sonho para muitas adolescentes. Na última sexta-feira, 17 meninas de Marau realizaram esse sonho. Com a ajuda de empresas e pessoas, todos voluntários, o projeto ABB Comunidade teve o primeiro debut social. A nossa equipe foi até lá e agora te mostra como foi. Até chegar o grande momento! Uma preparação de meses. Na sexta-feira da festa, 17 alunas das oficinas do projeto social ABB Comunidade foram até o Parque de Rodeios de Marau e começaram a preparação bem cedo. Enquanto davam os últimos retoques, ansiedade no ar. Muita conversa, expectativa e celular na mão, claro, para registrar todos os momentos. E toda a festa foi garantia do trabalho voluntário de empresas da cidade. Querendo ou não, a nossa produção no salão rende pela metade, né? Eu e minha sócia, a gente se revezou, uma ficou lá e outra veio aqui. Mas vale a pena? Vale, vale. Vale muito a pena. Vale a pena. Nem dá para medir os esforços assim por questão financeira, não dá para avaliar. Vale a pena. Os vestidos foram uma surpresa à parte. A escolha de cada uma era segredo, tanto para as colegas quanto para os pais, que não acompanharam o processo de prova. Surpresas que se transformam em emoção na hora do debut. A escolha de cada uma era segredo, tanto para as colegas quanto para as colegas. Muito tempo temos pensado e planejado. E neste ano, graças a todas as pessoas, as empresas, a comunidade marauense, e graças a nossa garra e a vontade, que esse evento acontecesse, conseguimos realizar o grande sonho que nós tínhamos há muito tempo entre os nossos corações. Sonhos inesquecíveis para os pais? É a realização de um sonho, né? Uma coisa assim que não dava para imaginar que ia ser tudo isso. Não tem explicação, tá lindo, lindo. E para as princesas da festa? Não tem palavras para descrever a emoção que eu estou sentindo. É muito importante o momento que elas proporcionaram para a gente. Então, eu acho que não existe palavras para demonstrar o quanto a gente é grata e o quanto a gente está feliz por tudo que elas fizeram pela gente. Nunca pensei que teria uma festa assim, maquiagem e tudo. Foi muito bom ter essa festa. É quase um sonho sendo realizado. Um sonho que se tornou realidade. Mas mais que isso, um marco simbólico na vida de cada uma dessas meninas, que com trajetórias de vida diferentes, agora se preparam para começar um novo capítulo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí